Já vou, já vou, já vou. Não demore mesmo nadinha. Eu sei que vocês já estão à espera, mas eu estou mesmo, mesmo a chegar. Olá pessoal, sejam bem-vindos uma vez mais ao canal e também a mais um vídeo. Já sabem, o meu nome é Ricardo Tex, hoje trago para vocês isto. E o que é isto? Já vais ver a seguir. Então, o que é que eu vos trago hoje? Hoje trago-vos este smartphone. Como vocês estão a ver, é o Huawei Honor 7A. Huawei Honor 7A. E tu estás agora aí desse lado a pensar, mas o porquê de fazer o unboxing e o review deste smartphone? É um telemóvel muito bonito, com uns acabamentos também muito bonitos e é isso que vamos fazer eu e tu aí desse lado já de seguida. Vamos então começar por abrir aqui o nosso smartphone. Traz aqui os selos de segurança. Isto normalmente é típico da marca Huawei. Muitos dos telemóveis chineses não o trazem, mas esta marca é uma das que traz o selo de segurança. Eu pessoalmente gosto muito quando os equipamentos, seja ele smartphone, tablet, seja o que for, trazem este selo de segurança. Por muito que ele possa trazer algum defeito de origem, porque como é óbvio, tudo é feito em lote e pode ter defeitos, garanto-nos sem dúvida mais segurança. Bem, vamos lá seguir e vamos ver como é que é o nosso smartphone. A nível daquela beleza que eu pessoalmente também gosto muito de ver, que é aquele cheirinho que sai da caixa e aquela estética que vem com os smartphones tudo muito direitinho, aqui não vemos isso. O que é que vemos aqui? Vemos o smartphone assim e vem inclusive num plástico, ok? Eu vejo um plástico, isto parece um saco de plástico, um bocado feio na minha opinião, mas foi o que a marca decidiu colocar neste smartphone. É assim, isto também é um smartphone de gama média, ok? Eu já vos vou explicar o porquê que chamo gama média a isto, mas vamos só agora ter aqui uma primeira noção, uma primeira perspectiva de como é este smartphone. Como vocês estão a ver, ele ainda tem o plástico aqui à frente, mas não deixa de ser à primeira vista um smartphone bonito. Temos que ser muito sinceros, o smartphone é bonito, tanto na sua parte frontal como na sua parte traseira. Destaca-se aqui o fingerprint, a impressão digital e também as suas duas câmaras atrás. Aquilo que eu vos estava a dizer em relação ao smartphone ser de gama média. Eu, pessoalmente, ok, classifico smartphones em 3 vertentes e o que é que eu quero dizer com isto? Quando eu digo que smartphones são de gama baixa, estou-me a referir a quê? Estou-me a referir a um smartphone que é de baixo custo. Pode ser muito bonito, mas é de baixo custo, ou seja, tem características que são muito fraquinhas, ok? Por exemplo, um smartphone de gama baixa para mim é um smartphone que tem 1GB de RAM e 8GB de memória interna de ROM, ok? É aquele smartphone que é para aquilo mais prático e mais base do dia-a-dia. Uma pessoa que não liga ou um smartphone que eu quero só por umas mensagens, por umas chamadas, para ir acessar à internet e de vez em quando ao Facebook, um smartphone de gama baixa penso que seja o ideal. Aquela pessoa que não quer gastar muito dinheiro. Este é um smartphone de gama média. E eu considero este smartphone de gama média porquê? Ele já tem 2GB de RAM e tem 16GB de memória interna. Este smartphone tem uma coisa muito interessante e que está agora muito usual nos smartphones, que é o Fast Face Fingerprint Unleashed. Este smartphone reconhece a fase. Isto pode ser engraçado para uns, pode não ser para outros, mas sendo um smartphone de gama média, tendo isto, já não é nada mal. Está também na moda os ecrás 18x9, o ecrá todo envolvente, quase sem nenhum contorno. Este é também o smartphone DualSIM e traz o Android 8.0 Oreo. Tem um processador Qualcomm Snapdragon, que é aquele processador que também tem a Xiaomi. Eu pessoalmente, para vocês a desse lado, já sabem que eu sou um grande admirador da Xiaomi, da marca. E a Huawei penso que é muito semelhante. Penso que estas são duas marcas muito semelhantes. Tanto a nível de lançarem o seu smartphone estética e o seu design, como no seu software. Bem, e o que é que a caixa nos traz aqui? Temos aqui uma caixa básica, traz-nos aqui a agulhazinha, por acaso muito engraçada, deste formato, ok? Bem, tentaram fazer aqui algo diferente. Traz-nos aqui os manuais, e traz-nos aqui mais o que? O warranty card. Ah, isto deve ser o certificado de garantia. Esperemos que não seja necessário. Certificado. Traz-nos também o cabo, um cabo micro, ok? Micro USB. Estou um bocado admirado, porque normalmente agora estes smartphones mais recentes já trazem o USB Type-C. Este ainda não tem. E depois, o que nos traz aqui mais? O seu carregador europeu, conforme estão a ver. A câmara principal tem 13 megapixels e a câmara secundária tem 5 megapixels, ok? Obviamente que a câmara principal irá vos tirar umas melhores fotos. Terá melhor qualidade, porque tem 13 megapixels. Para além disso, este smartphone, o Huawei Honor 7a, traz-nos aqui o fingerprint. O desbloqueio por impressão digital. Vocês aqui podem desbloquear o smartphone através da vossa impressão digital. Como eu vos disse, e o porquê de ter trazido este smartphone cá para fazermos o unboxing e o review, foi a questão da estética, do seu design. Ele nas suas laterais são cromado, ok? É umas laterais prata em cromado, como vocês lhe queriam chamar, mas ele é muito bonito. A nível de peso, é um smartphone que não tem muito peso. Um smartphone razoável e que se enquadra muito bem na palma da nossa mão. Ora, aqui está. Aqui temos o primeiro impacto com o nosso smartphone. Posso vos dizer que enquanto estava a fazer a configuração inicial, custava-me um bocado a definir com o touch o ecrã. Mas dá-me a impressão que é por causa desta película que ele ainda tem aqui, aquela película em plástico. Mas vamos com o tempo, vamos analisar e vamos ver. À primeira vista, o que é que vocês acham aí desse lado? Não está nada mal, pois não. Ele aqui na parte inferior não tem botão. Nós temos os botões digital, o botão de retroceder, o botão home e o outro. Vamos também tirar aqui este plástico que não fica nada bem para vocês verem e desse lado que o smartphone é muito bonito. Reparem bem, esta parte traseira é ou não é bonita? Digam-me vocês aí se não é bonita. Estas duas câmaras aqui atrás, juntamente com o desbloqueio, para vocês desbloquearem com a vossa impressão digital. Vocês podem ver em baixo com a página de uma loja portuguesa para vocês conseguirem comprar este smartphone. E os meus patrocínios serão quem eu vou mencionar em baixo. Ele já traz aqui um joguito de origem. Vamos ver se vale a pena isto ou não. A nível do jogo podemos dizer que ele não empancou. Vale a pena comprar este smartphone. A minha sincera opinião. Eu penso que sim. Para quem não quer gastar muito dinheiro, temos aqui um smartphone muito interessante. Podemos dizer que é um smartphone razoável. Não é dos mais rápidos, mas também não é dos mais lentos. Este foi mais um vídeo do canal. Espero mesmo, mesmo que tenhas gostado. Não percas os próximos vídeos porque certamente irás ver mais reviews de smartphones e nem só e de outras coisas. Não te esqueças de deixar aí o teu like. Em relação aos comentários, escrevam aí o que quiserem. Fica ao vosso critério. Obviamente não coloquem coisas ofensivas, que ninguém com ofensas não se resolve nada. Mas fica ao vosso critério. Deixem aí o vosso comentário. Principalmente, se gostaram, coloquem aí que gostaram do vídeo. E se não gostaram, coloquem também. Que é com isso que a gente aprende e que a gente melhora. Não vou pôr aqui com mais coisas. Espero mesmo que tenham gostado. Já sabem, como eu digo sempre, sorri cada dia, ama cada hora, mas principalmente, desfruta cada segundo. Bah! Tchau, tchau e bye bye!